A segunda é a segunda aqui, ó. A nuca mais famosa do rádio. A nuca mais famosa do rádio. E ela fica aqui em Pirituba também? Ela fica aqui em Pirituba? Entendi. Tá bom, eu mando um alô daqui a pouco, tá bom? Tá bom, obrigado, viu? Bom dia, fica com Deus. Tchau, tchau. Estúdio 100, bom dia. Tchau, tchau. Ô, meu amigo Tirão, tudo bom, meu amigo? Tô de paz? Tchau, tchau. Diga lá. Tchau, tchau. 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 Meu nome é Sandro Almeida. Eu sou o Carlos. O que ele fala? É o Luciano. Meu nome é Ináter Govosa. Eu sou o professor Boris. Ricardo, então conta pra gente como é que você começou, como é que começou o seu trabalho na área financeira. Eu sou o professor Boris. 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 E aí